Ainda tem barragem de barroqueiro A luz do meu coração é Jesus Pês que pês e nem nem pôs o trabalho do lugar Você não é isso Tá lindo assim Isso é bom não se está Traga pra cima do Rony Destruindo o sol Perceber Palmas pra você Você merece um tipo de pior O sol Agora você está aí de camarote Eu vou beber um céu Tomando cirote Continua lá Só o amor melhor Você mudou Você é que mais há de rir Agora você está aí de camarote Eu vou beber um céu Amor nos cidadãos de noar no céu do milhão Eu ceguro, me descer e me desgastei E eu aprendei que a vez É um cara que saiu que eu não lhe Eu fico meu prazer e eu não me sinto Eu fico meu prazer, meu irmão Eu amo que você ainda foi casa e fica comigo Além de não ter coração, não tem rios É esse que Deus me enlouquece a luta Você não merece o porcento do amor que eu te dei Só quando se estoura eu não vou se sentar Eu sei que é só esse um dia eu seguirei É só me ir Tá mais pra você Você merece um tipo de pior Agora se sair de camarote, meu bebê no céu Toma um estilote, cantinho na bala Só quando virou, você me enlouquece a luta Agora se sair de camarote, meu bebê no céu Toma um estilote, cantinho na bala Só quando virou, você me enlouquece a luta Aprender que eu me enlouquece a luta Não mesquéi de camarote, cantinho na bala Só quando virou, você me enlouquece a luta Só quando virou, você me enlouquece a luta Música